A próxima luta que nós vamos aqui dar uma pincelada é a luta do experientíssimo Eliseu Capoeira. Ele vai lutar aí contra o Rinat Fraquednov da Rússia, uma pedreira gigantesca aí no caminho do brasileiro. Pode ir lá, é aquela porta ali, ó. Eu vou passando algumas informações aqui já dos atletas, enquanto o nosso amigo Alex ali vai ficar um pouco mais leve pra bater o peso da categoria. Olha só, Eliseu Capoeira, 24 vitórias, 7 derrotas. Tá aqui inclusive o cartaz aqui que o nosso amigo Rian já colocou pra nós. Bom, ele já chegou a emplacar 7 vitórias consecutivas dentro da organização no UFC. Já tem 36 anos de idade, já fez diversas lutas no UFC, inclusive é a 14ª luta dele na organização. E dessas 14 lutas aí que ele teve dentro do UFC, se ele fez 14 a conta aqui tá errada. Mas vamos lá, 11 vitórias e 3 derrotas. Ou seria 10 vitórias? Eu acho que eu tenho... Eu já corrijo aqui já. Mas enfim, lutador experientíssimo vai lutar aí contra o russo, que tem um cartel de 21 vitórias e apenas uma derrota. Dessas 21 vitórias, são 11 finalizações, 11 nocautes na verdade, 6 finalizações. Está invicto há 10 anos, vem de 20 vitórias consecutivas, experiente em vários eventos russos. Uma pedreira, hein, Rafa? Puta merda, hein, bicho? Esse cara vem... Vem, é... Pedindo passagem, não. Ele vem arrebentando a porta aí, né, bicho? 20... É, isso que eu falava. A impressão que eu tenho é que estão querendo usar o Eliseu de escada. Tentaram fazer na última com o Eliseu, botaram o russo duro pra ele, só que ele passou o russo. Cara, mas não tem como esse cara ser escada, sendo que ele já era quase um disputante cinturado. Ele era o top, né, velho? Tipo assim, nesse nível que o Eliseu luta, na categoria dele, ele não tem como enfrentar a cara menos gabaritado, sacou, cara? Tem como, vai pôr o que na mão do Eliseu. O Eliseu, ele tem um histórico ali no UFC, ele quase, ele não sei nem porquê que eles não deixaram ele disputar o título. 10 vitórias e 3 derrotas. Pra ser sincero, né? 10 vitórias e 3 derrotas. 3 derrotas, é, isso, é. Se ele ganhar, é porque eu tinha falado 11, então tá, então são 10-3. 10-3. Pô, pois é, velho, ele chegou a aplicar, só que foi assim, eu não sei se foi por causa que ele foi no começo dele no UFC, porque ele entrou, perdeu. Depois ele emplacou 7 vitórias. 7 vitórias, eu lembro, nessa época que ele tava ganhando de todo mundo, cara. O Cristiano Marcelo me chamou disso. Eu acho que a parada é, tipo assim, porque a gente não pode ignorar um fato gigantesco que a gente ignora toda vez, principalmente, eu falo, a gente é brasileiro. A gente ignora esse fato que isso aí é mídia, cara, isso é business, se a gente não vende, não adianta, irmão. Acabou. Eu concordo plenamente, concordo plenamente, que é o seguinte, não basta você ganhar. Você tem que vencer e convencer. Convencer, e além de tudo, falar, né? Falar, mídia. Você põe no microfone, na boca do cara, ele fala assim, eu queria agradecer meu pai, minha mãe, minha irmã, minha família. Irmão, você tem 10 segundos de microfone, pede uma luta. Pede uma luta, chama alguém pra porrada, faz alguma coisa. Isso que eu ia falar, o UFC é uma empresa. Então, é toda empresa, o que a empresa visa lucro? É lógico. Então, esses casamentos que a gente fala, que faz o ranking, teoricamente, assim, são casamentos, hoje em dia, mais visando o que é o business, o movimento atal, o lucro pra empresa, então, acaba que se o cara não engaja, não vende preview e tal, acaba que o cara vai ficando pra trás. Sim, é isso. Quando eu trouxe aqui o pessoal do STR, que está começando a fazer um trabalho bacana aqui em Belo Horizonte, com boxe, com o Muay Thai, e agora com o Jiu Jitsu, o Torres falou isso aqui, cara. Ele falou, bicho, eu vou falar um negócio aqui, os atletas que me desculpem, mas tem cara que exige bolsa, mas não vende o ingresso, né, cara. Ah, não, mas aqui no Brasil eu não aceitei falar isso não. Mas desculpa, Torres, você está errado, irmão. Sabe por quê? Porque se você chegar pro atleta e falar assim, ó, sua bolsa é 10 mil reais, ele precisa trabalhar por fora pra pagar alguma outra coisa, que não seja só lutar e ganhar a bolsa e pagar as contas dele? 10 mil dá pra pagar as contas. O cara quer te pagar 500 mais 500. Não dá. Não dá. E é quando paga muito, tá? A gente sabe disso, já lutou em evento aí que paga 300 mais 300. Você sabe o que eu estou falando. Aí você quer exigir que o cara tenha mídia, o cara não tem nem comida. Vai ter mídia, irmão? Pelo amor de Deus, eu trabalho com um tanto de atleta em BH aqui, ó. Os caras fazem ripa pra pagar luva. Os caras querem falar de mídia? Pelo amor de Deus, aí não. Agora ali, a conversa é outra. Eu aprendi uma parada que você nunca pode mudar. Eu nunca esqueço isso, cara. Primeiro você tem que dar condição pra cobrar. Exatamente. Sacou? Primeiro eu te dou condição. Depois eu te cobro. Ali eu te dou toda a condição do mundo, porque a bolsa UFC é alta pra caramba, todo mundo ganha muito bem. Ninguém pode reclamar de salário, certo? Aí depois cobrar isso dos caras, ok. Agora aqui não, aqui não dá. Infelizmente. Desculpa. É. Tá errado. Tá errado. Meu torno, perdão. Perdão. Devido às circunstâncias, tá errado. E lá, e o Eliseu, cara, o Eliseu sempre foi assim, eu ficava vendo o Eliseu lutar, eu ficava assim, que tamanho de cara que é esse bicho? Como é que esse bicho bate 7x7, meu irmão? E o bicho soltava umas porradas que pareciam um coice também. Então assim, só que o que não levou ele a disputar o cinturão depois de sete vitórias consecutivas? É simplesmente isso, é só a mídia. É o entretenimento. Então assim, por meritocracia, é claro que sim, o Charles do Bronx. Demorou, né? O povo demorou, demorou. O bicho que mais finalizou, que mais demonstrou, quando não tinha mais jeito. Quem que a gente vai colocar? Não tem mais jeito, bicho. O cara varreu duas vezes a categoria todinha. Vamos colocar ele, né? Aí depois que foi colocar, o bicho começou a falar esse negócio todo, quando ele já tava enjoado e foi começar a falar. Então assim, só que antes ele não falava nada. E aqui, isso não é só porque é brasileiro, né, cara? O Coulton passou pelo mesmo processo. Mesma coisa. Ele lutou, ganhava, ninguém se importava com o Coulton. Do dia que ele xingou o brasileiro e virou mídia mundial. Mundial. E hoje ele disputou o título sem merecimento. Ele disputou o título, entre aspas, tá? Ele disputou o título, se não me engano, tava vindo de uma derrota e tinha uma derrota, uma vitória e disputou o título. Exatamente. Então... É porque vendia pra caramba. O Eliseu não consegue ser popular nem no Brasil. No Brasil. Exato. Se você chegar pra alguma pessoa, tipo, que não é... Que é fã de MMA, mas não é tão fã de MMA assim igual a gente que... Você chega aqui... Você conhece o Eliseu Capoeira? Não. Não. A maioria não conhece. Então o cara não é conhecido nem aqui, cara. Outro exemplo é a Kathleen. A Kathleen Vieira chegou a ser segunda do ranking e não disputou o título. Exatamente. E às vezes as decisões que as pessoas tomam também são erradas. A Kathleen é um exemplo que pra mim toma péssimas decisões. Ela tá em segundo ranking e aceita lutar com a oitava. Ela vai lutar com a oitava do ranking agora. Por quê? Pra quê? Com a lógica, mano. Você tá entendendo? Ela tá vindo de derrota? Não, é. Ganhou da Holly, porra. Ganhou de quem aí. Ganhou da... Sei lá. Ganhou de uma... Acho que ela tá vindo de duas vitórias. Né? Então ela tá... Aí ela vai aceitar lutar com a Macy. Chelsea, que tá lá atrás no ranking. Por quê, velho? Pra quê? Se a Macy ganha, ela sobe. Se a Keta perde. Brasileiro vem fazendo isso, né? É verdade, velho. Com a lógica. Pra falar... Ah, o pessoal fala assim. O Johnny... O Johnny... Fala muito, cara. O Johnny pode falar isso melhor do que eu. Ele fala isso agora agora. Sim, a gente... Pode terminar o que você fala. Não, eu ia falar o seguinte. Você pode falar isso muito melhor do que eu. Tem a norma, que tá no UFC. Que é o seguinte. Com experiência lá junto com a Borrachinha. Cara, não tem essa de... Ah, vou colocar aqui pra você poder... É conversar com o seu empresário. Falar assim. Não, não quero esse. Eu vou escolher e vou lá pro Twitter. Na posição que eu quero. A pessoa se encontra é outra conversa. Vou lá pro Twitter. Vou divulgar. Vou escolher fulano de tal. Vou mandar... Faz charge. Faz tudo. E é isso, cara. E é mostrar o seu poder de mídia em cima disso. Pro pessoal chegar lá e colocar. A venezuelana lá descolou uma luta com a Amanda, velho. A mulher não tinha nada. Ela tipo, era pagadaça. Ela começou a xingar a Amanda no Twitter. A Amanda foi lá e pegou a pilha. Acabou. É. Tu arrumou uma luta de título e ganhou. O exemplo negativo que a gente tem disso é o Jacaré, né? O Jacaré era um que ficava aceitando só essas lutas. Só aceitava qualquer luta. Curada. Aceitava qualquer luta. Pegou uma sequência boa e não chegou na disputa também. Teve uma época que ele realmente estava, acho que é quatro ou cinco vitórias seguidas. Um passo no cinturão. Aí lutou com o Romero. Porra, mano. Aí perdeu. Pra que que ele foi lutar com o Romero e espera mais um pouco, cara? Tá ligado? Tipo, o cara inteligente parece a borrachinha. Pega a luta boa. Pega a luta boa e escolhe as lutas dele. Tipo assim, ó. Depois que você entra no ranking, aí você pode escolher. Antes, não. Antes você tem que pegar o que vier mesmo. A gente nunca falou não pra nenhuma luta no UFC. Nós aqui. Eu falo nós e o Norma, né? Nunca falamos não. Porém, depois que a Norma entrar no ranking lá, ela tá em... Acho que é oitavo. É décimo, acho. Décimo ou nono. Alguma coisa assim. Depois que você chega lá em quinto, quarto... Aí, pô. Daí pra cima. E como que é? Como que vocês trabalham a parte de mídia dela? Como assim que eu falo? Eu falo assim, faz esse trabalho todinho de... Sim, temos essa parte também. A gente tem alguma assessoria, né? Que trabalha com ela e faz a... Só que a Norma, tipo, ela não faz muito essa polêmica. Mas ela sempre, no microfone, ela fala o que ela tem que falar, sacou? Sim. Porque é ali que manda, né? O ao vivo é o que manda. Na rede social, ela sempre a pessoa coloca assim. É... Não, tô sem ninguém pra lutar. Ela, opa, tô aqui. Marca o Mickey. Fala, Mickey, me manda aí, ó. Quer lutar comigo aí? Põe eu aí, ó. Entendeu? Tá sempre chamando as meninas pra lutar. E quando pega o microfone, ela já fala, ó. Galera, o negócio é o seguinte, ó. Quero lutar com fulana, porque fulana, não sei o quê. E aí você já... Opa, beleza, o Mickey, hum, é nóis. Eles querem isso, porque eles não sabem, cara. Imagina o Matt Mickey ter 800 atando pra casar a luta. Ele nem sabe quem é quem mais. Ele tá perdido ali. Aí você fala, eu quero lutar com fulano. Ele fala, ó, essa luta é interessante. Eu vou colocar. Esse cara é meu ainda? Esse atleta tá no UFC ainda? Tô nem sabendo. Pois é. Então acho que o Eliseu perde muito nessa oportunidade de fazer essa mídia. De pegar o microfone. Pô, velho, eu tô aqui, não sei quando, eu tenho tantas. Cara, cadê minha luta com fulano? Cadê minha luta com ciclano? O cara ganhou do streaker, o cara ganhou do campeão. Levanta pro sofá. E é isso, meu. Ele nocauteou o campeão, cara. Ele nocauteou o campeão do 84. Cadê ele falou isso na rede? Eu não ouvi ele falando nada. Tá ligado? Então tinha que pôr a boca no trambone aí. Fala. Pedir a luta. Falar. Ser polêmico. E já tá aí. Sete vitórias aí. Já vai essa e não sai dali. Esputa um cinturão. Porque as três derrotas que ele tem no UFC, duas foram por decisão dividida. Sim, lutão, lutão. E uma das duas, se eu não me engano, eu acho que eu ainda questionei se ele perdeu, porque foi um lutaço mesmo. O cara só entrega guerra. Só guerra, cara. Eliseu tem nó, tá louco. Só que é questão da mídia aí, que faz muita diferença. Muito bom, então. Só que vai pegar um cara duríssimo, hein, senhor? É. Não, não. Não sei. Cara, mas ele também é duríssimo, pessoal. Não, mas duro, duro, eu te juro que ele tem porrada, porrada. Eu vi esse cara treinar. Mas e na hora de jogar uma moeda em cima ali, hein? Eliseu. Eliseu? Eliseu. Eu aposto no Eliseu. O bicho é duro, velho. O bicho é duro. O cara, o Rinal, ele é muito duro mesmo. O cara, assim, mas eu acho, assim, que o Eliseu tem muito mais pujança física do que ele. Mas beleza. Eu vou falar pra você uma coisa também. O Rinal, ele veio do Combate Sambô. E o Eliseu, ele treinou há muito tempo com, inclusive, um colega meu de seleção, foi o Marcelo Zulu. Ah, sim, verdade. É, verdade. Ele tá com o Cristiano Marcelo ainda? Eu acho que não tá mais. O Zulu não. O Zulu tá lá com o Brigadeiro. É. Zulu Broca. É, esse mesmo. Ele treinou há muito tempo com ele e o Zulu é... Eu não vou nem perguntar por que isso, porque Zulu Broca é um... Não, é, fominha, senhor. Fominha. Fominha. Eu acho que ele se deu esse apelido, porque ele ficava o tempo todo falando isso. Ah, é? Ele chegava perto e perguntava assim, olha, Broca. O Zulu é um atleta que tenta derrubar muito, mas é um atleta que tem excelente defesa. Ele defende bem, movimenta bem. Ele defende bem na grade, então eu acho que ele pode complicar muito o jogo do Russo. O Eliseu treinando na Serrada M.A., né? É. Na Serrada M.A. tem Sandá, cara. O Eliseu tá na Serrada? Eu acho que tá, não. Não, o Eliseu tá na... CMC. CMC. CMC que é... Eu acho que ele treinou na Serrada. Deve ter feito uns treinos lá. Cara, mas a real é que o Eliseu movimenta muito bem. É difícil derrubar um cara desse. É difícil tocar num cara desse. E ele tem aquela... Ele tem muitas armas, né? E ele luta muito. Muita. E ele é completo mesmo. O jogo dele tem bastante arma. Um cara habilidoso, muitas armas. Esses caras são muito perigosos de lutar. Por exemplo, ele tá o tempo todo chutando. É um cara que... É difícil chegar nele mesmo. Esse cara realmente, ele é muito duro. Então, tipo assim, eu acho que a luta vai ser uma luta de três rounds. Eu acho que o Eliseu não cautei esse cara lá facilmente, não. Não, eu acho que não. Eu também acho que não, mas eu ainda aposto no Eliseu. Você, Rafa, aposta o dinheiro ou não? Não, não. Vou de Eliseu, vou de Eliseu. É mesmo? É. É, vamos de Eliseu, né, cara? Olha, eu já vou falar um negócio aqui, sério. Por mim, pode estar... É Brasil ou não tem... É Brasil ou Brasil. Brasil. Ah, eu não gosto do cara. Eu não tenho quem não goste. Eu gosto de todo mundo. É, claro, né? Eu gosto do Eliseu, né? Do estilo dele. Gosto também, demais. Nessa luta, de fato, eu acho que o Eliseu tem... Ó, igual eu falo, né, cara? Luta é luta. Vai ser a melhor estratégia ali dentro. E eu acho que o jogo do Eliseu é muito bom. Então, assim, eu tenho muito tempo que eu não vejo ele lutar, inclusive. Eu acho que tem um tempinho ele luta, né? Sim, sim. E aí a gente não sabe como é que ele vai voltar aí, né? Tem um período off e tal, mas a habilidade que ele tem incomoda. Incomoda bastante. Também acho. Do nada, está um chute rodado, bate na sua cara, você não entendeu que foi nada. Então, ele vai falar que... E defender a minha aposta, ele vai falar que eu dou esse palpite porque, além do que ele falou, de que é difícil tocar nele, ele tem uma defesa muito boa, inclusive na grade, que é o que o pessoal russo aposta batante. Então, eu acho que ele consegue surpreender nesse quesito. Com certeza. Legal. Show de bola. Então, tá. Então, eu também vou gastar um dinheiro nele, então. Já vai anotando aí, viu, produção? Quem que nós vamos fazer as apostas aí, tá bom? A gente vai ser o próprio milionário na... Thunder Betts. Thunder Betts.